Quando você começa a perceber que não consegue entender todas as suas ações e sentimentos Então esse é o momento de você perceber a importância do autoconhecimento na sua vida Sem esse processo, o seu desenvolvimento pessoal vai ficar seriamente comprometido O autoconhecimento é um processo contínuo cujo objetivo é você compreender da melhor forma possível a sua personalidade Claro, os aspectos positivos e negativos dela E essa compreensão vai fazer com que você lide melhor consigo, com os outros e com o mundo de forma geral Você já deve ter ouvido falar no conceito de inconsciente e consciente, certo? E é impossível a gente falar em autoconhecimento sem mencioná-los Afinal, é no nosso inconsciente, uma porção bem generosa da nossa personalidade Que ficam guardadas informações importantes da nossa vida que foram excluídas do consciente Porque foram reprimidas ou censuradas A questão é que as informações que ficam lá nesse inconsciente obscuro Também influenciam a sua vida, só que você apenas não percebe isso E é por isso mesmo que você muitas vezes tem desejos e sentimentos Que racionalmente não consegue compreender, não consegue encontrar razões O processo de autoconhecimento vai te auxiliar a tomar consciência dessas questões E essa tomada de consciência é justamente o que vai possibilitar que você possa lidar melhor com tudo isso Além disso galera, vamos jogar limpo vai Mas a gente tem uma capacidade enorme de enganar a nós mesmos A gente geralmente não quer encarar os nossos conflitos internos que surgem a rodo Porque isso gera muito desgaste emocional, muitas vezes medo e ansiedades Então inconscientemente o que a gente acaba criando são mecanismos de defesa Que são justamente estratégias mentais que a gente encontra de uma forma meio instintiva Para lidar com os nossos conflitos que a gente não quer tratar conscientemente Assim de certa forma a gente consegue aliviar uma tensão que essas situações nos provocam Então por exemplo, projetar nos outros um sentimento seu é um mecanismo de defesa Assim você não precisa olhar para si mesmo e lidar com toda aquela sujeira, entende? Outro mecanismo de defesa? Fazer uma coisa totalmente oposta do que você gostaria Porque o que você realmente gostaria é algo que moralmente não é muito aceito Negação de sentimentos, recalque e outras iniciativas internas também são mecanismos de defesa Acontece galera, e aqui é muito importante entender Que essas estratégias mentais não resolvem os nossos conflitos Elas apenas aliviam São como os remédios que acabam aliviando os sintomas, mas não resolvem a causa Então essa causa cedo ou tarde vai voltar a se manifestar O primeiro caminho para poder solucionar essas questões, essas causas, essas raízes É justamente a tomada de consciência Ou seja, o autoconhecimento é absolutamente necessário Para fazer a gente solucionar questões psicológicas Que são os pontos chaves para os nossos sofrimentos Por que não? Você não sofre porque você está sem dinheiro Você não sofre porque você perdeu a namorada Você não sofre porque você está sem emprego Você sofre pela maneira que você encara essas situações Tanto que duas pessoas passando por uma mesma situação Podem lidar de formas totalmente diferentes Resumindo, o autoconhecimento é um processo que vai poder te fazer feliz Mas deixando de falar de uma forma tão generalizada Existem outros benefícios desse processo Primeiro, você ganha mais capacidade de poder moldar o seu próprio futuro Afim da gente poder planejar o que vai acontecer futuramente com a gente É preciso que dominemos as nossas paixões e sentimentos Isso vai fazer com que a gente tenha mais propriedade na hora de criar uma estratégia Até porque a gente vai conhecer melhor os nossos pontos fracos Que muitas vezes é justamente onde as coisas não dão certo Além disso, a gente vai ter uma capacidade melhor de compreender quais são os nossos pontos fortes E é exatamente onde a gente vai investir para fazer com que os nossos projetos deem certo Assim a gente vai ter um maior controle para poder preservar os nossos objetivos O autoconhecimento também vai fazer com que você aceite melhor as suas fragilidades Porque sim, elas existem E quando você aceita que tem fragilidades e aceita a lidar com elas Quando surgir uma situação que vai cutucar esse seu ponto fraco Você não vai ser pego de surpresa e nem vai precisar ficar mascarando o que você sente internamente E as suas reações Você vai poder pensar abertamente nessas questões E também abertamente criar estratégias para poder desviar ou contornar Ou solucionar um eventual problema que surgiu de uma fragilidade sua Tomando consciência dos seus defeitos, você vai poder corrigi-los E assim aumentar ainda mais a sua capacidade de produzir, de ser efetivo Já que os defeitos geralmente tiram a nossa capacidade de produção Outro ponto positivo, conhecendo a si mesmo, você vai poder conhecer melhor as outras pessoas Afinal Sócrates já dizia Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses Consequentemente isso vai auxiliar para que você aprenda a lidar melhor com as outras pessoas Compreendendo melhor o ponto de vista delas e criando uma maior facilidade de... Como é que fala? Altruísmo Empatia Compaixão Qualidades essenciais para as nossas vidas pessoais e também profissionais Se não bastasse, você ainda vai ter uma inteligência emocional muito mais bem trabalhada Muito melhor trabalhada Você vai ser capaz de interpretar os seus pensamentos, as suas ações, as suas reações, os seus sentimentos, as suas emoções De forma muito mais verdadeira Isso vai fazer com que você acabe sendo muito menos impulsivo Porque você vai parar mais para pensar naquilo que acontece dentro de você Você já deve saber que a impulsividade é justamente o oposto A gente reagir sem raciocinar porque que estamos fazendo aquilo E lógico que a lista de benefícios poderia se estender ao infinito Mas eu resolvi citar apenas algumas para você ter noção do potencial do processo de autoconhecimento na nossa vida Então sério, se você ainda não faz nada para conhecer-se melhor a si mesmo A gente sugere fortemente que comece a fazer A melhor forma de trabalhar isso é com o auxílio profissional Procurando um psicólogo ou qualquer tipo de terapia Que não necessariamente precisa ser aquela falada Onde você senta, lá onde vai e conversa com o terapeuta Há várias maneiras de trabalhar isso Inclusive, para quem não sabe, eu sou musicoterapeuta Então a musicoterapia também é uma forma de fazer terapia Mas se você quiser, você também pode fazer isso dentro da sua própria casa Escrevendo num papel os seus pensamentos, os seus sentimentos É uma forma de colocar para fora o que geralmente fica aqui dentro E quando fica só aqui dentro, fica muito desorganizado Fazendo isso, você organiza e passa para a consciência O que muitas vezes não sai nem mesmo do subconsciente Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo dando umas dicas de processo de autoconhecimento Como você poderia trabalhar isso É só vocês deixarem nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de poder desenvolver esse material, tá bom? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, por favor Para que o material possa ser divulgado e ajudar o canal do Elombra a crescer E se não é inscrito, se inscreva logo Porque a gente tem muito conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba Falou pessoal, até mais!